Agora é oficial! Chegou o grande dia da inauguração do mais novo posto de Serra do Ramalho. É o Posto Rodrigues. Localizado na Agrovila 3, eixo ímpar. Com preço promocional de inauguração, teremos participação de Jair Rossi, Kátia Brito, Jefinho do Piseiro e Momento Gospel. Tragam suas crianças, pois teremos pula-pula e algodão doce para a alegria da criançada. Então, nossa inauguração será no dia 1º de junho, a partir das 14 horas. Você é nosso convidado especial! Legenda Adriana Zanotto